Olá, bem-vindo Mais um, mais uma terapia, uma ação terapêutica de speed painting Ok, e hoje, e porque, bom, começámos há pouco ano Um bom ano novo para ti, se ainda não o desejei Vamos começar esta ação de speed painting para limpar esse visual Para mudar, literalmente, essa cor meio acinzentada Que tem o teu aspecto por causa de um ano enorme De stress, de ansiedade, de cansaço E por isso, e nada melhor para isso, com speed painting Espero que gostem Ok Grande likezão Grande likezão, ali mesmo No botão do like, se gostas, de facto, deste tipo de vídeos Uma mensagem, se quiseres, deixar aqui uma mensagem Aqui ao capitão Whatever, o que quiseres, escreve o que quiseres e subscreves Se ainda não for subscrito, tá bem? Não se esqueçam, existe um link lá em baixo Para conteúdos um pouco mais Bom, um pouco mais Conteúdos um pouco mais Ficamos por aí Bom, vamos lá então Ao nosso speed painting Para, bom, para que possam relaxar imenso E para que eu também Eu também possa relaxar Porque eu também relaxo imenso Vou fazer speed paintings para vocês E para mim também Por isso, vamos começar Vamos começar por Fazer a mistura das cores, claro É importante fazer a mistura das cores Muito importante Para já Preparar uma Bom Não é uma cor É Bom, nós chamemos de um químico Isto não é químico É uma solução Um produto de limpeza Muito abrasivo Tem que ter cuidado Que é muito abrasivo Para tirar Começar a desgastar Toda essa Bom Tudo isso que está à tua volta Sabes lá o que é Mas é aquele acumular Do ano todo, tá bem? Ok Vou limpar aqui Bem por cima Aqui, este lado As orelhas também, claro Bem bem aqui nesta Na esquerda A minha esquerda Poderá ser a tua direita Provavelmente Na testa Na hora da orelha Na orelha direita, claro Obviamente na orelha direita Ok Ok Olhem os olhinhos Vamos limpar aqui A zona dos olhos É muito importante Para que consigamos ver Como deve ser ao longo Do novo ano Ok O nariz Tudo O nariz Vamos precisar de uma solução Ainda mais potente Porque temos que tirar Todos estes pontos negros Que vão acumulando Muito Muito também Por causa da máscara Que usamos Ou que alguns ainda Usam E que usamos Isso tudo vai-se acumulando Depois O nariz A máscara Fica mesmo por cima E não há maneira De limpar A não ser que A não ser que Consigamos Estar com o modo Já Já Tem que ser assim Só pode ser assim Não há outra maneira Ok O corpo é mais nice Bem mais nice Abre isso Nada a ver Nada a ver Nada a ver Borges Apareceram praticamente No nariz Já Ok A parte das bochechas É muito importante Também as bochechas Toda esta zona Aqui Bom Eu diria Olheiras Mas bochecha Também Toda esta zona Diretamente Raios polares Tudo o que é negativo Pau Pau De frente Pau Face É necessário A limpar tudo nisso A limpar tudo nisso Toda esta zona Toda esta parte Da cara Que fica assim Mais Ok Nice Nice Mas só assim Um bocadinho Só para ter uma ideia Vamos ir para mais Yeah Yeah Nice Very nice Ok Vamos lá Aqui de lá Nesta bochecha Também Nice Boa 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 Boquinha Boca 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 É importante Muito importante A boca Com muito cuidado A água na boca Muito cuidadinho Isso Limpa por cima Por baixo No lábio inferior Ok No lábio inferior Boca Nisso No caixo Bem espregado Bem Muito bem Parece-me que Ok Parece-me que o recido Este líquido abrasivo Está a começar a fazer o seu efeito A começar a relever Estas maiores partes Estas partes mais Mais densas Mais óbvias Aquelas manchinhas Aquela ruquinha Do stress Bom Isso começa tudo a desaparecer E Eu acho que se lermos agora Uma camada Já Se lermos então Uma camada Só de neutro Uma tinta neutra Só para limpar Escorrer Todo esse resíduo E depois passamos Para uma fase Terapêutica Tratamento Vamos primeiro limpar Assim mesmo Assim mesmo Na cara toda 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 Não te mexas Vai Tickles Faz cócegas Está bem Mas não te mexas Não é isso Cada vez mais A sair Olha para isso Uma pessoa Totalmente Diferente Desse lado Já se consegue Ver esse sorriso Lindo É isso Tens que sorrir Mais vezes É importante Sorris mais vezes Na vida Já A gente esquece Às vezes Só pensamos Na pressa No stress Ansiedade Não Não Rir Rir Tens certamente Um sorriso lindo Por isso O sofrido Ele Agora está Nice Bem limpinho Bem limpinho Espetáculo Bom Agora E porque Bom Eu acho que estou A ver uma outra pessoa À minha frente É Literalmente Uma pessoa nova Se ofende Olha bem para ti Tem um espelho verde Já não é? Eu tinha razão Eu sei Bom Vamos agora fazer A parte Eu diria Da cura Sim Limpámos E agora vamos fazer O curativo O curativo É uma mistura De Bom De muita energia De muito amor De muitos Pensamentos positivos Isso tudo é misturado Numa Uma solução Extra Sobre a ti Especial Só para ti Tudo melhor Só para ti Já Só para ti Obviously Para ti Bom Vamos lá então Aplicar Assim Esta solução Bom Tem que ser rápido Muito rápido Porque esta solução Seca muito rapidamente E não posso deixar escapar Nenhum pormenor Ok Nenhum pormenor Técnico Todas as fendas Todas 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 Já Não tem nada a ver Nada a ver Nada a ver Nada a ver Uma dose Uma dose Bem forte De positividade Amor Tudo Tudo bem Tudo juntinho Tudo concentrado A tua pele Está mesmo ali Numa grande luta Mas Talvez alguns segundos Vai acabar por se habituar Eu não vou querer outra coisa Tá quase 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 só os olhos agora porque eu não quero que salpique nada para os olhos É porque salpique para os olhos Não vais querer que salpique para os olhos Salpique para os olhos ou vais ver Love a tua frente E confesso há pessoas que não merecem o teu love por isso não podes ver sempre love Tem que ver um filtro Fecha os olhos vai Fecha os olhos vai Os olhos fechados Não abra os seus olhos e fecha os olhos Ok Isso Vai manter os olhos fechados Enquanto eu passo Os olhos fechados 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 Não abres ainda Não Ainda não Mandei fechados vai Isso Muito bem Muito bem Só mais um bocadinho Só mais um bocadinho Quase 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 Ok Ok Podes abrir Nice Oh O que é que tu achas? Yeah Muito bom Muito bom Já começas a sentir o corpo a aceitar a tua pele A esticar o teu sorriso a querer sair Oh Eu não disse Boa Boa Agora Não vamos aplicar nada direto Para que faça uma ativação ainda melhor Para que funcione ainda melhor É necessário massajarmos um pouco essa zona Não é? Eu Bom Vamos usar um neutro Vamos usar um líquido neutro Uma pomada neutra Uma tinta neutra Na tua cara totalmente neutra É só para que eu possa massajar a tua face Sem grande ardor Sem grande Atrito É o termo E por isso usamos um neutro Neutro Super neutro 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 E massajamos aleatoriamente Aleatoriamente Porque não queremos criar um padrão Queremos que seja aleatório Se criamos um padrão depois pode-se notar na pele E não é isso que queremos um padrão Queremos o mais 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 normal regular Possível Na cara Na face Em descidos pode haver um padrãozinho Pode até ficar cheiro sexy Quem diria Até quem diria sexy Mas para já na face queremos o mais homogéneo O mais neutro O mais regular E aí pronto Estamos a fazer só uma massajem super aleatoria Super 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 aleatoria Ok Parece-me que Parece-me que Parece-me que sim Que funcionou Tá quase Estás quase Na perfeição Pronto Porque Já és uma pessoa linda Mas querendo chegar à perfeição É agora A perfeição Eu disse perfeição Não, eu disse perfeição Bom A perfeição Só falta uma coisa Só falta Então Finalizamos Toda esta tela Tua face Para mim é uma tela atualmente Dando aquele Tó final Há quem chama um gloss Um brilhante Não é? Porque quando olhamos para a tua cara Quando olhamos para ti Para a tua face E tu tiveres certamente a sorrir Porque Tens motivos para isso Tens motivos para sorrir Já Podes estar a pensar Não, não os tenho Tens Lá no fundo tens motivos para sorrir Inclusive estás a ver este vídeo Porque estás Estás aí Estás a ver o vídeo Estás vivo Estás com o pensamento Que queres estar melhor Por isso Tens motivos para sorrir Certamente sorrir Vamos dar-se gloss Vamos terminar este tom Lindo Que está na tua face Com um acampamento brilhante Gloss Uma vida extra Nice É nesta altura perfeito Para fazer-se um like no vídeo Aquele acampamento Gloss Jesus Bom Vamos lá Então Acampamento Gloss 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 Requer Requer muito Muito líquido Muita puça mágica Vamos lá então Vamos lá então Gloss 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 Capa de revista, no mínimo, capa de revista A mugshot, deixo que assim que acabarmos a sessão Tiras logo umas quantas fotos e guardas Guardas para um portfólio Se ele quiseres não precisas, nós vamos fazer isto regularmente Por isso, não precisas Nice, nice, nice Eu acho que... Acho que... Eu acho que sim, eu acho que está pronto Vê-te ao espelho, faz-me esse favor, vê-te ao espelho Que pelo poder também apreciar a tua alegria Yeah Nice Ainda bem que gostas, fico feliz Ainda bem que gostas Adoro ver-te assim, eu amo ver-te assim Damn Isso aqui é um sorriso na cara Obrigado por teres vindo Obrigado por teres visto este vídeo até ao fim Espero que saias daqui com um espírito bem mais elevado Bem mais forte Que aguente com este dia-a-dia Com este ano que vem aqui pela frente Com uma cara toda que conseguisse arranjar em ti Beijo grande, abraço ainda maior Até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau